Um ótimo dia para o senhor. A pergunta que eu te faço é, a atitude desta mulher, porque estamos falando de um bandido extremamente perigoso, já matou a própria mulher, matou a enteada, matou um vizinho, cometeu um latrocínio em Minas Gerais no ano passado e estava solto, chegou ameaçando. Pela fala, pela entrevista que o senhor acabou de assistir desta mulher, a atitude dela foi a mais sensata, a mais correta? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão nos assistindo aqui na Record TV de Goiás. O problema aí, Marcelo, é o seguinte, dois pontos que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, foi realmente o receio do Anderson de morrer. Ele estava em fuga e ele tinha esse medo de morrer, apesar de que a polícia tem todo um preparo para capturar bandidos desse tipo, desse nível. O segundo ponto que a gente costuma falar, nessa condição da aproximação dele com essa senhora, dona Cinda, existiu aí uma síndrome de Estocolmo. Foi feita aí uma aproximação dele com ela e quando ele manifestou a vontade de se entregar, a partir daí começou uma relação entre a pessoa que estava sendo, nesse caso, a vítima e o agressor. Ele, na primeira intervenção, ele apresentou uma arma, anunciou um assalto e ela teve toda a calma, aí ponto para a dona Cinda, nesta calma de recolher essa pessoa que estava aí iniciando o assalto, mas na verdade estava fugando de vários homicídios que ele tinha cometido. Então, ela teve esse momento de calma, esse momento de submissão e fez com que ele tivesse uma relação de proximidade, uma relação de confiança. Então, gerada essa síndrome de Estocolmo, a gente pode assim chamar, daí já iniciou com a foto. A permissão dele de enviar essa foto, ela teve acesso ao celular, ela pôde ir ao quarto lá buscar a camisa para ele vestir. Então, houve uma certa relação entre os dois. Isso gerou uma confiança. Essa confiança fez com que esse caso, ele tivesse um resultado positivo. Mas sim, foi uma situação de risco. A gente aconselha todas as pessoas que estão nos assistindo, nesse tipo de situação, quando houver alguém fugando na região, e a polícia fez um belíssimo trabalho, fez todo um cerco da região. Quando houver alguém fugando, as pessoas têm que estar atentas, não está abrindo as portas para qualquer pessoa que venha bater na sua porta ou venha tocar a campainha. Procure se identificar. Coronel, apesar dessa relação de confiança que foi gerada ali em poucos minutos, em que o Anderson esteve presente nessa fazenda, é um sujeito em que ele estava, por exemplo, no último domingo, junto com a companheira e com a filha. Nós mostramos imagens aqui da família chegando numa loja de celular. Ou seja, aparentemente tudo normal. E aí, de uma hora para outra, ele resolve matar, tira a vida da companheira e da enteada. Nesse caso, com essa fazendeira, ele poderia também, mesmo depois, já mais calmo, mais relaxado, depois de alguma conversa, é o tipo de criminoso em que pode mudar drasticamente de uma hora para outra? Eu não tenho dúvidas, Marcelo, que isso aí poderia acontecer, caso a situação se prolongasse. Mesmo havendo essa relação de confiança, você observa que ele era caseiro e ele assassinou lá o fazendeiro, ele assassinou a esposa, assassinou a enteada. Então, a partir daí, a gente vê a periculosidade desse criminoso. Então, esse momento não era para ter esse tipo de relação de confiança. Tivemos, sim, tivemos sorte. A dona Cinda teve um momento de calma, ela foi aí, podemos até dizer, abençoada por Deus para que esse criminoso não cometesse mais o homicídio. O fator principal aí, preponderante, era o medo que ele estava, diferentemente do outro caso que aconteceu aqui também no estado do Lázaro. Ele não tinha conhecimento de mata, então ele estava com frio, estava com fome e estava com medo de morrer num confronto com a polícia, já que ele estava armado. E podia haver um confronto, ele reagir e a polícia, no caso aí, neutralizar essa ameaça. Então, eu acredito mais que o medo, a necessidade de se alimentar e o frio, fez com que ele, nesse momento aí, pensasse em se entregar. Maravilha. Coronel, muito obrigado pela sua participação, coronel da Reserva Enio Bolívar. É alagoano, coronel? Alagoano e nós estamos lá em Alagoas, de braços abertos, para receber todo esse povo de Goiás. Fui muito bem recebido aqui e espero voltar outras vezes. O povo goiano é nota mil, né? Coronel, muito obrigado pela sua participação, coronel que está em Goiás para ministrar um curso, é instrutor. Coronel da Reserva, muito obrigado mais uma vez. Um ótimo dia para o senhor, coronel.